Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que analisa se as imunidades de deputados federais devem ser estendidas aos parlamentares na esfera estadual. Até agora, a maioria votou para que as Assembleias Legislativas não possam revogar prisões de deputados estaduais estabelecidas pela Justiça. O plenário está analisando medidas cautelares em ações em que a Associação dos Magistrados Brasileiros questiona dispositivos das Constituições do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte e do Mato Grosso, que estendem aos deputados estaduais imunidades concedidas pela Constituição Federal aos congressistas. Está prevalecendo o entendimento do ministro Edson Fachin de que, ao cancelar as prisões, as Assembleias usurparam competência atribuída ao Poder Judiciário. O sistema jurídico constitucional impõe a ética como princípio e o princípio da administração pública expresso é o da moralidade, improbidade administrativa tipifica crime de responsabilidade das autoridades e, no entanto, a cada dia o cidadão vê a sangria de dinheiros públicos por alargados dutos, exclusos ilegais de corrupção que persiste e deixa em situação de anemia, até mesmo sistemas de direitos fundamentais sociais, saúde, educação, segurança pública. O tema está extremamente debatido, ele é, sim, de delicadeza ímpar, comungo com os fundamentos externados pelo ministro Fachin. É possível o afastamento. Aliás, se não me falo a memória, o Supremo Tribunal Federal, se baseando no fato de que um determinado parlamentar usaram o seu gabinete para remeter ofícios ameaçando pessoas, o afastou da atividade. O ministro Dias Toffoli divergiu em parte, mas com relação à prisão, destacou que a imunidade diz respeito ao Congresso e não ao parlamentar. Sinjo-me apenas e tão somente ao tema de prisão. Por quê? Na leitura que faço do 53 parágrafo segundo, ali é a defesa da instituição. Em relação à suspensão de ação penal, isso eu mantenho os dispositivos em vigor que também foram atacados. Daí eu divirjo em parte do ministro Luiz Edson Fachin, assim como divirjo em parte do ministro relator Marco Aurélio. Os ministros Alexandre de Moraes, Celso de Mello e Gilmar Mendes acompanharam o ministro Marco Aurélio para que os deputados estaduais tenham direito às mesmas imunidades concedidas aos parlamentares federais. Para mim, não paira a dúvida, presidente, de que a inviolabilidade formal e a prerrogativa da Casa Legislativa é aplicada aos deputados estaduais e distritais. Se há mudança no regime de imunidades no plano federal, o novo quadro se aplica imediatamente aos deputados estaduais, independentemente de ter havido ou não adaptação formal da Constituição Estadual. O legislador constituinte originário, ele estendeu expressamente no parágrafo 1º do artigo 27, estendeu expressamente aos deputados estaduais essas normas obstáculos, ou seja, as imunidades. Como não foram alcançados seis votos, o julgamento foi suspenso e vai ser retomado com os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Luiz Roberto Barroso. Bom, Gisele Reis, a consultora jurídica da TV Justiça, está aqui para comentar a sessão de ontem no Supremo. Gisele, prerrogativa de parlamentares é um tema recorrente no Supremo, né? Recentemente, a Corte decidiu aí numa ação que repercutiu no caso do senador Écio Neves, não é? É verdade, Erika. Até porque esse tema é um tema constitucional, está na Constituição Federal, as prerrogativas no que diz respeito aos direitos dos parlamentares. Então, tem um foro por prerrogativa de função, no sentido de que só podem ser julgados aqui no Supremo Tribunal Federal, a partir da diplomação e tem também ainda a prerrogativa prisional, né? Que é chamada imunidade prisional. Parlamentar, ou seja, deputados federais e senadores só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. E nessa hipótese, haverá necessidade da casa respectiva se manifestar acerca da prisão no prazo de 24 horas. Então, realmente, é uma situação recorrente aqui no Supremo Tribunal Federal. Esse caso que você se referiu foi uma ADI, a ADI 5.526, em que o Supremo Tribunal Federal acabou se manifestando na hipótese de medidas cautelares diversas da prisão. A Constituição tratou especificamente da imunidade prisional, ou seja, de questões relacionadas à prisão. Houve um caso aqui no Supremo Tribunal Federal envolvendo o senador Aécio Neves, em que foi determinado o afastamento do mandato parlamentar e o recolhimento noturno. No entanto, o Supremo, nesta ação direta de inconstitucionalidade, decidiu que, nessas hipóteses em que for determinada medida diversa da prisão e que implicar, direta ou indiretamente, no exercício do mandato parlamentar, a casa respectiva deve se manifestar no prazo de 24 horas, assim como acontece nas prisões em flagrante por crime inafiançável. Então, foi uma situação em que o Supremo decidiu e aí acabou que o Senado se manifestou e entendeu por não permanecer com essas medidas que haviam sido determinadas pelo STF. Então, foi essa ação direta de inconstitucionalidade que, recentemente, o Supremo teve a oportunidade de analisar. Há diferença entre o que se decidiu no caso, no que está sendo discutido agora, e no caso do senador Aécio Neves? Há diferença, isso inclusive foi salientado pelo ministro Dias Toffoli e pela ministra Carmen Lúcia. E qual seria a diferença? Bom, a Constituição trata da imunidade prisional para parlamentares federais. O Supremo Tribunal Federal, na ADI que eu acabei de mencionar, tratou de medidas cautelares diversas da prisão. E agora, o Supremo é chamado a se manifestar em medidas cautelares, em três ações diretas de inconstitucionalidade, no que diz respeito à imunidade prisional, mas no outro plano, no plano dos parlamentares estaduais, ou seja, deputados estaduais. Então, a grande discussão aqui é saber se, quando se está diante de prisão determinada pelo Poder Judiciário, envolvendo o parlamentar estadual, é necessário que essa prisão seja decidida, deliberada pela Assembleia Legislativa Estadual? O placar que nós temos, por enquanto, como nós vimos na reportagem, é de cinco votos favoráveis ao deferimento dessa liminar, no sentido de que não há necessidade de autorização dessa necessidade de que a Assembleia Legislativa se manifeste, e quatro votos no sentido divergente. A posição, por enquanto, do placar provisório que está sendo liderada é a do ministro Edson Fachin, que ele entende que o Supremo, inclusive, quando se manifestou em relação àquelas questões envolvendo o senador Aécio Neves, ele analisou a questão da aplicação do artigo 53, parágrafo 2º, no plano dos deputados federais e dos senadores. Então, o Supremo não tratou dessa questão de deputados estaduais e ele entende que também não se aplica a extensão disso, daquilo que está previsto na Constituição Federal para o plano das Assembleias Legislativas Estaduais e, muito menos, dos municípios. Então, essa é a posição que, por enquanto, está prevalecendo aqui no plenário do STF. Qual a fundamentação do voto divergente? O voto divergente está sendo liderado pelo ministro Marco Aurélio e ele entende que o mesmo tratamento que está previsto na Constituição Federal para os congressistas deve ser reproduzido para os parlamentares estaduais. Inclusive, o principal fundamento, conforme você perguntou, é o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal, em que determina que os deputados estaduais devem se submeter ao mesmo sistema eleitoral, as mesmas regras de imunidade e até mesmo de inviolabilidade. Então, esse é o principal fundamento. Está ótimo. Gisele, obrigada pela sua participação por hoje. Semana que vem a gente volta. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até lá.